A partir de agora, muito mais informação para ajudar você a montar a sua opinião. E para fazer o programa conosco, Riz Ângelo Espíndola. Boa tarde! Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos os nossos queridos seguidores. Uma ótima terça-feira para todo mundo, graças a Deus. Está no ar mais uma Voz do Povo. Hoje, Motinha, com um alô especial para a nossa amiga Dede Silva, Anícia Oliveira e todos vocês que já estão acompanhando a gente. Curta, compartilha, comente, faça parte do programa com a gente, pois temos muitas informações nesta terça-feira. Pois é, olha só aí, começando nesta terça-feira, de notícias tristes e novamente acidentes que ceifam a vida de pernambucanos nas BRs e PEs do nosso estado, do estado de Pernambuco. Um mototaxista perdeu a vida em Pesqueira. Morreu em um acidente, morreu em um acidente na cidade de Pesqueira. Um mototaxista morre em acidente em Pesqueira e mais. A rota da notícia traz a informação na tela. 7 e 11, um fato lamentável é mais um acidente com vítima fatal. Um mototaxista morreu e uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito no sítio Caldeirão, na zona rural de Pesqueira. Wellington Alves de Melo, de 45 anos, conduzia sua motocicleta na companhia da esposa quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma estaca de cerca. Uma cerca, a estaca, foi o que provocou a morte deste homem. O homem sofreu ferimentos graves e morreu no local. Já a mulher foi levada para o hospital de Pesqueira e segue em observação. Após o levantamento cadavérico, o corpo do cidadão foi encaminhado para o IML na cidade de Carubaru. Que tristeza! É mais uma família em luto! Pois é, mais uma família em luto em acidente nas nossas estradas, nas PRs e PRs de Pernambuco. E mais, olha só, um animal solto. Olha o perigo de animal solto. Em Lagoa do Ouro, em Lagoa do Ouro, um adolescente de 17 anos perdeu a vida ao se acidentar, bater com a moto em um boi e perder a vida. Um jovem de 17 anos, com toda uma vida pela frente, acabou tendo essa vida ceifada por um acidente de moto quando atingiu um boi, um animal e terminou perdendo a vida. A rota da notícia, o Jota Lima, o comunicador da maioria, traz a informação triste, direto de Lagoa do Ouro, um jovem de 17 anos que acabou perdendo a vida na tela. Após levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para o IML, na capital do Agreste, lá em Carubaru. Vamos lá, o que quer que eu diga? Vamos lá, um acidente em Lagoa do Ouro, um jovem de 17 anos acabou chocando a moto com um boi e perdendo a vida. As imagens do programa Rota da Notícia, Jota Lima, conta essa tragédia pra gente. Uma moto em um animal na PE 214, no sítio Chiqueiro, na zona rural do município de Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco. Diego Monteiro Claudino, de 17 anos de idade, conduziu uma motocicleta quando colidiu em um boi que estava solto na pista. Com o impacto, Diego sofreu diversos ferimentos e não resistiu aos ferimentos. Após levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para o IML, na capital do Agreste, lá em Carubaru. Pois é, notícia triste, né? Um jovem de 17 anos, 17 anos apenas. E olha só, nós acabamos de receber uma informação agora aqui de São Beto do UNA. Um acidente ali na UNA do Simão, bem pertinho da escola Oswaldo Celso Maciel, aqui na nossa cidade, zona rural de São Beto do UNA, entre uma moto e um carro, deixou um homem sem vida. Uma família, mais uma família vai chorar em São Beto do UNA, a perca de um ente querido. Um acidente que aconteceu agora pela manhã de um carro e uma moto na UNA do Simão. Quem noticiou, quem trouxe a informação, foi o blog Jardim do Agreste, que traz a informação dessa morte. Aqui na nossa cidade, aqui em São Beto do UNA, um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem morto. Rezângelo Espíndola, traz os detalhes para a gente. Isso mesmo, Altinho. Nosso parceiro aqui da TV Diário também, o blog Jardim do Agreste, com o Gênesis Mergulhão. Inclusive, ele já compartilhou o nosso programa em 12 grupos, viu? Então, agradecer a Gênesis pelos compartilhamentos e pela matéria que, em primeira mão, ele lançou lá. E a gente vai trazer para os nossos seguidores que, infelizmente, na manhã de hoje, terça-feira, 11 de 1 de 2022, um homem de identidade não informada morreu após colidir a moto que pilotava com automóvel na PE-193, em São Bento do UNA e Capoeiras. Segundo informações, o acidente teria acontecido na Curva da Rochinha, próximo à escola do sítio UNA do Simão Oswaldo Celso Maciel. Ainda, segundo informações do blog Jardim do Agreste, o veículo teria invadido a faixa contrária e atingido o motociclista, identificado por José Aeldo da Silva Ramos, de 29 anos, que faleceu no local. Infelizmente, veio a óbito no local. A mulher que dirigiu o carro teve ferimentos leves. A vítima estava indo para a casa do sítio Vária das Braúnas, no município de Capoeiras. E essa é a imagem que está lá na página do Jardim do Agreste. Motinha também tem imagem do carro e da moto. Posso colocar? Pode sim. Pronto, aí ficou a imagem do carro, a situação que o carro ficou. E também a situação da moto, olha só, o pessoal está vendo aí, acompanhando na nossa página. Motinha. Pois é, está aí o acidente em São Beto do UNA, agora pela manhã. As imagens do Jardim do Agreste, que trouxe as informações. Esse acidente aconteceu na UNA do Simão, ali na cruz, bem pertinho da escola, naquela curva, na primeira curva, chegando à escola. Um acidente entre uma moto e um carro deixou um homem sem vida. Ele ia para o sítio, aqui na região, e infelizmente acabou perdendo a vida. Uma moto e um carro se chocaram em São Beto. São as estradas perigosíssimas. É a PE 193, a rodovia Livre de Sousa Valença. Risangelo Espíndolo, olha só. Nós vamos a um recadinho especial em 30 segundos. E logo após, amigos que bebiam juntos, se desentenderam e acabaram se agredindo. A rota da notícia, o Caruaro no Face vai contar essa história em 30 segundos. Aqui vão três motivos para você comer ovo. Primeiro, você sabia que o ovo é um dos alimentos mais completos que existe e perde só para o leite materno? Ele possui todos os minerais, aminoácidos, proteínas, além de grande parte das vitaminas que o corpo precisa. Segundo, o ovo é um alimento prático, é uma opção saudável para o seu café da manhã, pode acompanhar o arroz e o feijão no almoço e até mesmo ser incluído em alguma receita para o jantar. E terceiro, vamos combinar. É uma delícia, né? Por isso a Grande Almeida está aqui, junto com você, ajudando a construir um futuro mais saudável. O ovo é gostoso e só faz bem. São Bento do Una ganhava o posto pit stop PS 180 Trevo São Bento Lagedo. Nossos produtos são testados e aprovados e o atendimento é de excelência. Posto Pit Stop. Há 21 anos, o pit stop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, onde você encontra carnes e laticínios e uma diversidade de cervejas, refrigerantes, iogurtes, coalhadas, queijo de coalho e de manteiga. O Frigorífico Ipojuca fica na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Frigorífico Ipojuca. Tá aí, voltando, é 30 segundos, estamos voltando. Olha só, em São Bento do Una nós temos a doutora Pâmela Costa. Ela é fisioterapeuta, para cuidar bem da sua saúde, atende todos os dias na Morro Físio, ao lado da padaria Dona Lídia. Mas atende também em sua residência. Ligue e entre em contato com a doutora Pâmela Costa. Isso mesmo, ela tem a doutora Pâmela Costa. Sua saúde, seu corpo mais firme, mais forte e funcional. Doutora Pâmela Costa, marca uma avaliação com ela. Chama no zap pelo 819-7907-1455. Vou repetir para você. 819-7907-1455. Seu corpo, como eu falei, mais forte, funcional e sem dor. É com a doutora Pâmela Costa, que é fisioterapeuta e também instrutora de pilates. Ela é especialista em acupuntura, ou seja, uma profissional de mão cheia para lhe atender. Doutora Pâmela Costa. Pois é, olha, ontem, ontem, eu queria mandar um abraço a todo o pessoal que estava conosco, com o meu amigo Geraldo da Soveteria, que a gente estava conversando ontem. Foi bom demais, um grande abraço. E quero também, Risangelo, lembrar que hoje, a partir agora de uma hora da tarde, daqui a pouquinho, o doutor Hilton Pimentel estará em São Beto do Mundo. Lá, claro, na Otis Calana Modas. São mais de 18 anos cuidando da visão do povo de São Beto do Mundo. Doutor Hilton Pimentel é médico oftalmologista e vai atender hoje, agora à tarde, daqui a pouquinho, a partir das 13 horas. Isso mesmo, Otinha, dá tempo você fazer o seu exame de vista, renovar o seu exame de vista com um médico especialista, que há mais de 18 anos está cuidando da saúde de São Beto do Mundo. Então, não perca essa oportunidade, pessoal. Dá tempo, vai lá na Otis Calana Modas, ou se não, liga para marcar, né, deixar tudo organizado pelo 819-938-99204 ou pelo 819-9780-4862. Otis Calana Modas, doutor Hilton Pimentel, vai estar hoje, já está hoje, 11 de 1 de 2022. Então, esse mês de janeiro você só tem hoje. Então, não perca essa oportunidade. Vá lá na Otis Calana Modas e faça o seu exame de vista, Motinha. Pois é, olha só, desentendimento e bebedeira. Sempre acontece, nós noticiamos sempre aqui. E dessa vez, uma mulher foi à delegacia para denunciar o seu ex-companheiro. Segundo a mulher, ele teria quebrado a caixa de som dela, teria quebrado uma mesa e ainda teria lhe agredido. Estava com a molesta no couro. A mulher procurou a delegacia, denunciou o homem e a rota da notícia traz a informação. Gente, agora a confusão que aconteceu e foi registrada na delegacia aqui da capital da Sulanca. Na manhã de ontem, uma jovem foi à delegacia após se envolver em uma confusão com um ex-companheiro em Santa Cruz do Capibaribe. Segundo a jovem, o homem quebrou a caixa de som e uma mesa da cozinha da casa que ela mora. Revoltada, a mulher ameaçou queimar a moto do ex-companheiro. Olha a bronca aí! Eu gravei uma reportagem com a jovem e vamos acompanhar a história aqui agora. Põe o ar! Olha a bronca aí! A jovem, identificada como Joedna Maria Alves, de 27 anos de idade, veio à delegacia de polícia civil aqui em Santa Cruz do Capibaribe para denunciar o ex-companheiro, o Luiz Mauro Lula. Segundo ela, foi agredida por ele. Vou conversar aqui com ela. Ô, Joedna, de fato, o que foi que aconteceu? A gente estava na frente de casa, eu estava com uma vizinha minha. Ele estava tudo bem. Aí depois, quando foi uma certa hora, ele disse, ó, vai embora para casa. Eu disse, eu não vou não. Ele disse, você vai para casa. Eu disse, eu não vou não, que você não manda. Eu nunca quis nada com o cara no tempo que eu estava sozinha porque eu vou querer depois de estar me envolvendo com alguém. Você tem filho com o Lula? Tenho. Tenho um menino de quatro meses. Situação complicada, né? É. É o pai do seu filho e você queria viver uma relação em paz com ele? Isso. E você estava ouvindo som no momento que foi agredida? A gente estava indo numa caixinha de som, pequenininha a caixinha de som. A gente estava tudo na frente de casa, rindo, brincando, todo mundo. Escutando música? Isso. Estava escutando o que no momento? Estava escutando forró. Forrózinho? Isso. Estava de boa, bem com a vida, quando o Lula chegou revoltado? Não, ele estava junto com a gente porque, assim, como ele estava tentando reatar, ele estava na hora, estava junto, estava todo mundo junto. Olha aqui o que ele faz dentro de casa. Isso é a minha mesa. Ele quebra tudo? É. Quebra a porta de guarda-roupa, de tudo. Ele sempre faz isso? Sempre. Só que para mim, bateu a primeira vez. Quando bebe, fica revoltado? Fica querendo dar uma de machão. Cavalo do cão. É. Dentro da situação, agora você quer providências policiais? Isso. Porque se a polícia não fizer, eu faço. Com as minhas próprias mãos. Não vou ser mais uma vítima de homem, não. Inclusive, o Lula veio à delegacia de polícia civil porque ele está com medo que você queime a moto dele. Isso. E eu já comprei o álcool, está em casa. Você vai tocar fogo na moto dele? Se ele não me devolver minhas coisas, eu vou. É mesmo, é? Vou, não estou dizendo. Situação complicada agora, né? Vou. Ou ele devolve ou você toca fogo na moto dele? Isso. Não é para perder. Eu consegui minha mesa trabalhando, costurando em cima de uma máquina. Tem dia que eu me levanto chorando de dor de coluna. Mas eu trabalho, eu não trabalho para comprar minhas coisas. E porque um cara vem morar com uma pessoa, na casa da pessoa, ainda vem tocar fogo, quebrar o que é da pessoa. Se o Lula quiser voltar, você volta? Não. Você gosta dele? Infelizmente, não dá mais, não. Eu não gostava, não gostava, não. Já gostei. Porém, esses fatos que vêm acontecendo, a pessoa não... A mulher que gosta do homem, que vive assim, é safada. Não dá para viver apanhando, né? Isso. Eu não vivi apanhando do meu pai. Morei 15 anos na casa dos meus pais, nunca vivi apanhando do meu pai. Eu vou apanhar do macho, que é nada meu. E qual o recado que você deixa para o Lula? Eu não vou deixar nada para ele, não. Só quero que ele devolva minhas coisas. Se ele não devolver, ele pode chamar quem for. Eu vou tocar fogo na moto dele. E o álcool está em casa, já. Já comprei dois litros de álcool. Bixi, Mária. Está em casa. Vai tocar fogo na moto dele. É, se ele não devolver minha caixinha disso, é minha mesmo. Porque eu consegui minhas coisas trabalhando. Eu nem bebo... Olha, eu bebo. Não vou dizer que eu não bebo, não. Mas eu nem vivo roubando, nem vivo matando, nem vivo traficando, não. Para ter minhas coisas, não. Vivo trabalhando. É uma mulher de bem. Sou uma mulher de bem. Beber cerveja não é pecado. E nem é proibido, que eu saiba. Eu acho que não é, não. Não vivo fazendo nada de errado. Nem vivo com o marido alheio. Vivo trabalhando na minha casa. Então está aí a jovem que foi agredida pelo ex-companheiro e veio à delegacia de polícia civil pedir providências policiais. Com imagens de Erivaldo Silva, Jota Lima, o comunicador da verdade. Está aí, bebedeira e está a mulher brava da boca. Essa, ela deve ser de ser ratalhada, é rasteada com Maria Bonita, viu? Que ela disse, o cabra paga minha caixa de som em minha mesa, eu toco fogo na moto. E olha o que o Jota Lima pede, mas rapaz, eu já comprei três litros de álcool. Ave Maria, mulher brava. Confusão é confusão. Bebida, né? E olha o que eles estavam tentando reatar, segundo a história, né? Deixa, daí vamos tomar uma cerveja junto, cabra. Doido para conversar, mas parece que viu, mas patrão se uniu. E aí, terminou quebrando a caixa de som. Acabou a festa, acabou, quebrou a caixa de som. A caixa de som hoje pega no, 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 deixa eu não aplicar a TV. Não, é o pedrive, né? Bota o pedrive, bota, né? Estava ouvindo música, estava tudo bem. Até que o outro apareceu e olha a confusão. Olha a broca aí, como diz Jota Lima. E a mulher vai tocar fogo na moto do Lula. Lula, Lula, Lula. Só orienta, Lula. É melhor comprar essa caixinha de som, se foi você que quebrou, não sei, né? Que ela está denunciando, do que perder a moto com a mulher. É braba. Olha só, olha só. Mais bebedeira. Dois amigos estavam bebendo e de repente se desentenderam. E o pau quebrou. Se desentenderam, eles bebiam juntos e aí acabaram se agredindo. A Rota da Notícia e o Caruaru no Face contam essa história pra gente. Dois amigos. Tudo em paz, tudo bebendo. Depois, a farra terminou em cacete. Na tela. Tarde de ontem, o homem ficou bastante ferido após ser agredido na região da cabeça, no distrito de Pau Santo, na zona rural de Caruaru. Severino Campos da Silva, de 51 anos, estava bebendo com Luiz Vicente da Silva, de 37 anos de idade, quando aconteceu um desentendimento entre os dois. Na ocasião, Luiz Vicente pegou um capacete e agrediu Severino várias vezes. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e o acusado foi detido pela Polícia Militar. Tá aí na tela as imagens do acusado, que também foi agredido, porém não foi ao ponto... Não foi ao ponto... Pelo amor de Deus, como é? Pera aí, volta ao começo essa imagem aí. Observe a careta que esse rapaz faz. O agressor, isso é o acusado. Meu amigo, cachaça da desgraça. Tem como repetir, tem como congelar na hora que ele abre os dentes aqui? Pô, o programa é sério, pô. Me ajuda aí, pô. Cachaça da desgraça. Ele pegou o capacete, agora agrediu Severino. Ele desceu capacetado de Severino, que não foi brincadeira. Meu amigo, ponha uma reportagem com o cara o Marudo fez. Trabalho foi desenvolvido pela equipe do primeiro Biesp. Queridos telespectadores, curtição e bebedeira acontecia na vila de Pau Santo. E durante essa bebedeira, desentendimento, pancadaria, que terminou em uma tentativa de homicídio. A vítima trata-se do senhor Severino Campos da Silva, 52 anos, morador de Pau Santo. O acusado, o comparsa de cachaça, o Luiz Vicente da Silva, de 37 anos, também de Pau Santo. Estou aqui ao lado do representante da Força Policial do primeiro Biesp. Alan, na verdade, o que foi constatado lá, na localidade, é que os dois estavam juntos durante curtição, bebedeira e pancadaria. É positivo. Fomos empenhados através do posto de comando aqui do 4º Batalhão, informando que teria ocorrido uma tentativa de homicídio na vila de Pau Santo. E, de imediatamente, a equipe se deslocou e, ao chegar no local, conseguiu lograr êxito em prender o imputado, onde teria entrado em discussão e vias de fato com a vítima, onde os dois estariam bebendo na sua residência e, por algum desentendimento, entraram em vias de fato, onde o imputado veio a agredir a vítima com golpes de capacete. Inclusive, nas imagens do grupo de WhatsApp, a vítima com a lesão realmente seríssima na cabeça. Isso, positivo. As lesões foram graves, porém, foi feito todo o socorro, tanto com o Corpo de Bombeiros Militar quanto o SAMU, onde recebeu os primeiros cuidados, o primeiro atendimento no local e foi encaminhado até o hospital regional. E o imputado foi dado voz de prisão mesmo no local. O citado aqui, Luiz Vicente da Silva, de 37 anos, ele que acabou gerando toda essa situação, essa ocorrência, ele disse qual foi a motivação? É, a princípio ele não informa, ele está usando o direito constitucional dele ao silêncio, ele não informou, porém, colhendo informações no local por populares, foi informado que os dois estariam na residência ingerindo bebida alcoólica e teria ocorrido algum desentendimento, desentendimento esse que ainda não chegou ao conhecimento do policiamento. O que compete à polícia militar está sendo cumprido pela equipe do primeiro Biesp, que é apresentando ele aqui à delegacia de homicídios para que o delegado avalie toda a situação. Isso, positivo, né? O trabalho da polícia militar no local foi prestado o devido socorro à vítima, foi dado voz de prisão ao imputado e, bem como a vítima foi socorrida e imputada apresentada na delegacia de homicídios para tomar as medidas cabíveis. O cidadão identificado como Severino Campos da Silva, de 52 anos, permanece na sala vermelha do Hospital Regional do Agreste, aqui na cidade de Caruaru. As imagens dos olhos da notícia, João Henrique, a reportagem é o Caruaru no Face. Aí, Caruaru no Face e Jota Lima, né? Trazendo aí as informações. Olha só, vou trazer um recado especial, não saia daí, porque em 30 segundos, abono salarial, o pagamento vai começar a ser pago a partir do dia 8 de fevereiro. Atenção, abono salarial vai começar a ser pago agora, dia 8 de fevereiro. Vai até o final de março. Veja quem pode receber e onde vão receber em 30 segundos. Campos Polpas produz polpas de frutas 100% naturais, sem conservantes e sem corante. Fale com Edilene pelo telefone 81-996-11-6265 e faça seu pedido que a partir de 2 kg a Campos Polpas faz entrega em domicílio. Distribuidora de ovos Flor de Leis, vendas de ovos atacado e varejo. A distribuidora de ovos Flor de Leis é uma empresa 100% São Betense, que trabalha com venda de ovos em Maceió e região. Flor de Leis, produtos de qualidade. A Granja Acosta é uma empresa São Betense. Tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja Acosta. Há três décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Ina. Tá aí, voltando é rapidinho. Atenção, começou o Campeonato de Futebol do Brasil. Tá tendo a Copa São Paulo e daqui a pouquinho começam os estaduais. Agora já tem 26 de janeiro. E olha só, você pode ganhar dinheiro sem sair de casa, no conforto do seu lar, pela AG Clube 7. Faça sua aposta e ganhe dinheiro torcendo pelo time do seu coração. Isso mesmo, Moutinho. Você pode fazer sua aposta pelo Pix. Pois é, através do Pix. Chama a Genô Quirino, que ele vai dar todas as dicas. Vai te fazer, Moutinho, você ganhar dinheiro. Pois é, você faz a aposta e se ganhar, o dinheiro tá na mão. A aposta é paga. Aqui em São Bento do Ina, a Genô Quirino, vem ser a Gen Clube 7. Faça sua aposta com a gente. Chama no zap 819-8908-6898. Vou repetir já, deixa e salva aí no celular. 819-8908-6898. Esse é o zap do Agenô Quirino. Vem ser a Gen Clube 7. Vem ser um cambista também. Vem ganhar dinheiro com a gente, Moutinho. Pois é, olha, exatamente neste momento, o doutor Hilton Pimentel começa a atender em São Bento do Ina. São mais de 18 anos cuidando da visão do nosso povo. O doutor Hilton Pimentel é médico oftalmologista e está aqui para cuidar da sua visão. Médico oftalmologista é doutor Hilton Pimentel. Isso mesmo, Moutinho, ainda dá tempo, tá bom? Você precisa fazer seu exame de vista, renovar o seu exame de vista, então não perda essa oportunidade. Agora em janeiro, hoje será o dia, é o dia que o doutor Hilton Pimentel está aqui em São Bento do Ina. Então chama no zap 819-9389-9204 ou pelo 819-9780-4862 ou vá lá na ótica Alana Modas, que é no centro ali, não tem erro. São Bento do Ina, médico há mais de 18 anos cuidando de vocês. Está aqui de nós, São Bento do Ina, só na ótica Alana Modas, Moutinho. Olha, atenção, muita gente doente no Brasil e o Ministério da Saúde já antecipa 600 mil doses para vacina contra o Covid de crianças e adolescentes. A TV Brasil vai trazer os detalhes dessa distribuição. O Ministério da Saúde encaminha para os estados e municípios 600 mil doses da vacina contra o Covid para crianças e adolescentes. TV Brasil, na tela. O Brasil vai receber 20 milhões de doses da vacina infantil da Pfizer até março. O Ministério da Saúde antecipou junto à farmacêutica 600 mil doses, aumentando a quantidade prevista para este mês de janeiro, quando começa a imunização das crianças de 5 a 11 anos. A chegada de mais doses do imunizante para crianças de 5 a 11 anos foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro. Então serão 4,3 milhões de doses de vacina. Em outra entrevista, também nesta segunda-feira, Queiroga falou da importância de manter os cuidados contra a doença, reforçando o esquema vacinal, inclusive com as doses de reforço. Ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas são enviadas aos estados, que por sua vez devem enviar aos municípios. Sobre a variante Ômicron, o ministro da Saúde lembrou que se trata de uma cepa mais transmissível, levando a um aumento do número de casos, porém sem crescimento proporcional de óbitos. O ministro acredita que, atualmente, o país está preparado para enfrentar diferentes cenários. Eu queria tranquilizar os brasileiros que o Ministério da Saúde tem provisões. Nós temos estoques reguladores, por exemplo, do kit de intubação orotraqueal, para garantir, por exemplo, que consigamos abastecer estados e municípios com aquela capacidade máxima de consumo que houve no pico da pandemia por um período de três meses. A indústria brasileira, hoje, também tem uma capacidade de produção e de resposta maior. Está aí o Ministério da Saúde está enviando, então, as vacinas antecipando 600 mil doses. Olha só, em São Beto do Mundo, a médica doutora Michele gravou um vídeo institucional da Prefeitura da cidade orientando as pessoas contra a doença, ou falando dessa nova gripe, da variante, que é a H3N2. Segundo informações de particulares, das pessoas, muita gente gripada em nossa cidade e indo para o hospital. Ontem, a Prefeitura soltou um vídeo nas redes sociais com a doutora Michele, falando dessa nova onda, dessa nova variante, a H3N2, dessa gripe que está aí, e também sobre a prevenção. Doutora Michele Lins, na tela. Olá, meu nome é Michele Lins, eu sou médica de São Beto do Mundo, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a gripe. A gripe é uma infecção viral do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e disseminação rápida. Ela vai causar o que a gente chama de síndrome gripal, que é aquele paciente com febre, dor de garganta, tosse, secreção nasal excessiva, dor de cabeça e dor no corpo. Lembrando que o Covid-19 também pode causar esses sintomas. Quando o paciente deve procurar emergência, quando ele tiver febre por mais de 3 dias, sentir falta de ar, ou paciente do grupo de risco, gestante, idosos, crianças menores de 5 anos, ou paciente com problemas cardíacos e pulmonares. Para evitar a transmissão da doença, use máscara, higienize as mãos com água e sabão ou álcool A70, e se estiver doente, tomo os cuidados necessários para diminuir a transmissibilidade e a transmissão da doença. Está aí, doutora Michele Lins, médica, aqui em São Bento do Mundo, falando então sobre essa nova variante, a H3N2. Olha, Rizanjo, daqui a pouco você vai trazer o comentário do povo, mas antes, Atenção Brasil, a bônus salarial, o pagamento vai começar a partir agora de 8 de fevereiro. E vai até o mês de março, de fevereiro a março, será pago o abono salarial. A TV Brasil vai trazer os detalhes para você, veja se você também tem direito na tela. O calendário de pagamento do abono salarial foi divulgado nesta segunda-feira. São mais de 21 bilhões de reais previstos para os trabalhadores, que precisam cumprir alguns requisitos para ter direito ao benefício. Os 23 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial começam a receber o benefício referente ao ano base 2020 no dia 8 de fevereiro. Os moradores das regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais e Bahia vão ter prioridade no pagamento. Todos aqueles trabalhadores residentes nos estados de Minas Gerais e na Bahia, em áreas de situação de emergência, devido às fortes chuvas registradas nos dois estados, até o presente momento totalizam 107 mil trabalhadores. Eles receberão seus benefícios no primeiro dia de pagamento, Será o dia 8 de fevereiro, como parte do auxílio a estas regiões que vêm sendo afetadas por fortes chuvas. Tem direito ao abono salarial quem está inscrito há no mínimo cinco anos no PIS ou PASEP e trabalhou pelo menos 30 dias em 2020 com carteira assinada, com remuneração de até dois salários mínimos. O PIS é pago pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os canais eletrônicos dos bancos ou o portal gov.br a partir do dia 1º de fevereiro. O calendário de pagamentos começa em 8 de fevereiro e vai até o final de março, escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. No total, serão pagos R$ 21 bilhões e R$ 820 milhões. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita. É o maior banco digital de longe do MXC Ficário Sul. 1º agora de fevereiro, você vai estar conferindo se você também tem direito a receber esse abono salarial que será pago a partir do dia 8, 8 de fevereiro e vai até o mês de março. Olha só, vou trazer um recadinho especial, não saia daí. Uma imagem viralizou nas redes sociais. Um morador de rua completou o idade nova, quer dizer, ele fez um aniversário ao lado de quem ele tem como amigo. Os cachorrinhos na rua colocaram o chapéucinho, cantou parabéns e as imagens viralizaram na rede social. E eu mostro a vocês em 30 segundos. Moto Peças mais barato. Só aqui temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu. Na Moto Peças mais barato. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para a sua moto. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Estamos na rua Milton Paiva, número 20B, próxima padaria de Dona Lídia. Farmácia Droga Vida. Preços imperdíveis. A Droga Vida fica localizada em dois endereços. Na Praça Historiador Adalberto Paiva. E na Avenida Manuel Cândido. Vizinho a rodoviária. Estúdio Silvio César Locutor. Gravações de vinhetas e chamadas para o comércio. Vendas de produtos. Divulgações de eventos. Notas de utilidade pública. Mensagens para aniversários e qualquer ocasião. Está aí, voltando, é rapidinho. Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Vocês que estão ao vivo pela TV Diário do UNA. Pela TV Se Liga Belo Jardim. Pela TV SB UNA. A RTV Diário do Agreste. E mais os blogs. Blog Jardim do Agreste. Blog Motiva Gente. Blog A Voz do Povo. Blog Fazenda Nova Online. E as Rádios Espírito Santo FM. Rádio Grongonza e a Rádio Nova FM. Um grande abraço a todos vocês. A Nova FM. Aí no Brejo de Amado de Deus. A vocês. Aí de Fazenda Nova. A capital da Paixão de Cristo. Do maior teatro ao ar livre do mundo. Olha só. Reis Anjos Espírito. Em São Beto 1 nós temos a doutora Pamela Costa. Ela é fisioterapeuta. E cuida bem da sua saúde. Não guarda doença. Guarda dinheiro. Para doença. Para dor no corpo. Doutora Pamela Costa. É fisioterapeuta. E ela atende todos os dias. Na Nova Físio. Ao lado da padaria de Dona Líder. Mas também atende a domicílio. Reis Anjos Espíndola. Olha só. Atenção. A gente. Segundo a história. Segundo os escritores. A cultura popular brasileira e mundial. O cachorro é o maior amigo do homem. E é verdade. Você pode chegar com dinheiro. Sem dinheiro. Triste. Alegre. Cheiroso. Fedendo. O cachorro vai sempre ser o primeiro. A lhe abraçar em sua residência. E uma imagem. Vem rodando o mundo. E viralizou nas redes sociais. De um morador de rua. Que ao fazer aniversário. Convidou quem ele tinha como amigo. Os cachorros na rua também. Ele arrumou o chapeuzinho. Colocou nos cachorros. E cantou e abraçou. Cantando parabéns. As imagens viralizaram. E você conferir conosco agora. Na tela. É UFA. Mediões nosож movementos. Nosso o Bailey洛. Assist andalizou. Predigtou o papel na rua. Vamos ver? Vamos ver. Amém. 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 As imagens, as imagens, né, do homem que estava aí, comemorando o aniversário dele com os amigos que ele tem, ele é um morador em situação de rua, morador de rua, pessoa que mora na rua, e aí comemorou o aniversário ao lado dos amigos, dois cachorrinhos, plantou parabéns, botou o chapeuzinho, repartiu o bolo, beijou os amigos e se emocionou. Rizangelo Espíngula, onde foi essa história? Olha só, Motinha, essa história, como você falou, viralizou em todas as redes sociais. Eu aposto que você que está assistindo agora já deve ter visto essa imagem aí em alguma rede social. E é isso, a gente vai trazer agora a informação. Esse vídeo desse morador em situação de rua foi compartilhado em toda a rede de computador. Pois é, aconteceu, Motinha, lá na Colômbia e após esse vídeo viralizado em todas as redes sociais, como a gente falou, vários moradores daquela cidade e da região foram lá, né, procuraram o homem e conseguiram encontrar e ajudar, Motinha, esse senhor aí, esse homem e os animais. Então, ele conseguiu receber ajuda, graças a Deus, com certeza, já foi encaminhado, não vai estar mais em situação de rua. E esse vídeo viralizou, Motinha, como a gente até comentava, como a internet está rápida, né, acontece alguma coisa, viraliza para o bem ou para o mal, já sai aí nas redes sociais. E o povo é bom, o povo ajuda, foi o que aconteceu, graças a Deus, essas informações estão em todos os sites, viu, no G1, no Metrópolis, nos grandes sites, na Veja, os grandes sites publicaram. E a gente traz também para os nossos seguidores com um final feliz, graças a Deus, tanto o morador, também como os animais, né, os dois cachorros receberam ajuda, Motinha, não estão mais em situação de rua. Nos deixou feliz, né, saber que foi um final feliz, como você disse, ele estava feliz ali, comemorando o aniversário com os animais, com os amigos fiéis, né, os dois cachorrinhos. E no final das contas, o povo se comoveu e ajudou ele a tirar ele dessa situação de rua. Motinha. Pois é, né, enchendo no coração um pouco, Deus ajuda. Olha só, risando no espírculo, a voz do povo, o pessoal comenta, traz informação, traz comentário, participa do programa. Quero aproveitar e mandar um abraço ao nosso querido João Luiz Oliveira, que está aí assistindo, comentando também. E mais, todos os nossos amigos e as amigas que nos assistem, a voz do povo, Risangelo Espíndola. Eita, Motinha, que é bom demais ver a gente comentar aqui, ver que as pessoas estão comentando, estão participando do programa com a gente. Olha só, pela TV Diário do UNA, está a nossa amiga Nícia Adete, a Marlene Vilela, também está com a gente, dando um super abraço. O Vivaldo Cadete, nosso parceiro, estava com saudade de Vivaldo, parceiro também da São Bento FM, viu? Ele sempre está comentando, é gente fina, é parceiro da gente. Obrigada, Vivaldo. Ele diz assim, parabéns pelo programa maravilhoso. Maravilhoso é a sua audiência, amigo, muito bom. E a Dede diz assim, Motinha, que tomou a dose, a última dose ontem, né? Ele disse assim, que também tomou o reforço para a gripe. Ele já tomou, já está tudo certo, graças a Deus, e que vai levar também as crianças para vacinar. A Dede já está descida, vai levar as crianças para vacinar também, porque ele diz que essa gripe é triste, Motinha. São Bento do Nuno tem muita gente doente, não só São Bento, Pernambuco, Brasil, o mundo, está sendo afetado por essa nova gripe. Então, é muito bom, Dede Silva, parabéns por essa decisão. O João Luiz Oliveira, o presidente da Rádio São Bento FM, ele diz assim, olá, boa tarde, Motinha, boa tarde, Risângela. Um comentário bem grande, ele colocou, ele diz assim, é uma grande audiência, olha o que vocês têm. Obrigada, João. Eles vêm aqui em público, agradecer em nome da Rádio São Bento FM, toda a equipe, a sua equipe, a maravilhosa parceria que fizemos ontem com toda a imprensa em São Bento do Nuno, especialmente com a TV Diário do Nuno, para a grande cobertura no link ao vivo da procissão do Bom Jesus dos Pobres Aflitos. Parceria essa que rendeu a maior audiência em termos de telespectadores, pois é, ele está finalizando assim, por essas e outras, toda a nossa gratidão à imprensa de São Bento do Nuno. Foi realmente lindo, né, Motinha, a transmissão. E a gente ia fazer o programa no outro dia, e não deu errado, aqui o Vemix não pegou, que a gente ia comentar e repercutir toda a festa de reis, a procissão. E vocês acreditam que não entrou aqui o Vemix? É danado, não é, Motinha? Moleza, não. Vamos lá. Mas um abraço a João Luiz e a todos que fazem a São Bento FM. Grande abraço. E também quem está aqui com a gente é o João Pedro Valença, está dando aquele boa tarde. João Carlos, o Jean Carlos Motinha, também estava com saudade, Jean. Obrigada por estar aqui com a gente. A Cláudia Nissa Araújo, um abraço especial. A Rosemary Soares, minha parceira lá da São Bento FM também. O Fabiano Rodrigo também está aqui, Motinha. Ele disse que esse programa é show, olha só. Show é audiência de vocês, é muito bom. A gente tem alcançado grandes números graças a vocês e essas parcerias maravilhosas. Motinha. Pois é, você esqueceu de me dar um abraço aí ao grande locutor, apresentador, radialista da Marano, da Rede Brasil, Norte e Nordeste Brasil. O Marcelo Jorge está aí falando aí, você não viu, não foi? Marcelo Jorge Pais Silva. Parabéns pelo trabalho, equipe da Voz do Povo. Grande abraço ao mestre Marcelo Jorge, lá em Garanhuns. Eita, coisa boa. Agora eu fiquei também muito feliz a gente aí com essa audiência maravilhosa. Marcelo Jorge, que é sinônimo, não é, Motinha? De credibilidade na área política, na área de comunicação. Show de bola ter você aqui como nosso telespectador. Está hoje, não é, como telespectador. Ele que roda o Brasil inteiro, vai para Brasília, vai para Recife. O homem que entrevista o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito do município, todo mundo. Marcelo Jorge, grande radialista, mestre da comunicação do rádio e agora rádio e TV. Aqui agora tem o canal dele também, a Rede Brasil de Comunicação, a Rede Nordeste de Comunicação. Risângela. Eita, parceria maravilhosa. Gratidão, de verdade. Olha só, Motinha, que está lá em gratidão. Manda um abraço aí para a nossa amiga Luciene Barbosa. Opa, abraço. E o seu amigo, nosso amigo Ronaldo, está lá em... Deixa eu ver, hoje ele está em Santa Cruz do Capibaribe. É, Santa Cruz. Boa tarde, Motinha. Manda um alô aí para a gente. Alô, Ronaldo. Santa Cruz do Capibaribe. Grande abraço ao Ronaldo também, jogador de futebol comigo. Eu, ele, Douglas, Sorriso, Douglas, eu, Rui, Marquinhos, Val, José Lito, Bode, Dássio, Gago e Amaral, que foi morar no céu. Olha só, Risângela Espíndola. Ontem o Brasil perdeu o comediante Batoré. Batoré que ia de Serra Talhada, tinha 61 anos, saiu daqui de Serra Talhada, Pernambuco, aos 11 anos de idade. E passou 50 anos em Mauá. Ele foi um dos grandes artistas do meio da comunicação e do humor na Praça Nossa. Estava aí fazendo também novelas, filmes, inclusive. Ele estava fazendo um novo filme, Légua Tirana, que vai ser uma homenagem falando sobre a infância do Luiz Gonzaga. Ele também estava participando deste filme e nos deixou no dia de ontem. O Brasil perde um dos grandes ícones da comunicação, é do humor. O grande Batoré, Risângela Espíndola, traz os detalhes. Batoré, qual é o seu nome de batismo? É Ivanildo. A impressão que eu tenho é que é um nome de comprimido para dor de cabeça. 30 gotinhas de Ivanildo. E eu comprei uma variante com o Diego nos primeiros shows que eu fiz. Tinha tanto buraco no assoado que quando choveu eu tinha que arregaçar a calça, igual eu ando de bicicleta. Que bonito, que bonito. Obrigado, professor. Pode parar com isso agora. Esse ajuntamento é contra a lei. Por favor, meu querido vereador, não dê uma de mar. Por favor. Porque além dessa escolha estar totalmente cercada pelo meu efetivo, o xilindró está vazio. E Batoré, como é que surgiu? Batoré é que eu era viciado em gibi, né? Eu via o gibi do Batman. Bá de Batman, Thor de Capitão Thor e Ré de Ridículo. Aí ficou Batoré. Eita, Maltinho, ficou só a lembrança, né? A gente acompanhou aí. Esse vídeo está nas redes sociais. Foi uma homenagem de uma página que colocou os melhores momentos, Maltinho, da carreira dele. Ele que é famoso demais. Famoso, além de ser ator, humorista. Ele morreu, infelizmente, aos 61 anos de vida. Estava enfrentando, Maltinho, no tratamento pesado de um câncer. Infelizmente, não resistiu. Descansou. E a informação, Maltinho, foi no G1. Desde ontem a gente colocou em primeira mão. Descansou. Eu digo assim, Maltinho. Vinha muito doente. Estava sofrendo muito. Então, descansou o Batoré. Fica aqui os nossos sentimentos. Aos familiares, amigos. E também, né? Toda Pernambuco. Ele era aqui de Serra Talhada. Aqui pertinho da gente. Um grande artista. Que parte, mas que deixa aqui o seu legado. Maltinho. Está aí. Perdemos, então, mais um humorista Batoré. Fazia 15 anos que estava fora da Praça Nossa. Tinha voltado agora no ano 2000. Começou a gravar novamente. Estava fazendo filmes. Mas, infelizmente, faleceu no dia de ontem. Ontem, o Brasil perdeu o grande humorista Batoré. Rizangelo Espíndola. Olha só. O pessoal vai comentando aí. Você traz aqui a informação agora do seguinte. Nesse domingo agora. Nesse domingo agora, no final de semana. A equipe do Tênis de Mesa de São Beto Duna. Fez o campeonato de Tênis de Mesa na quadra da escola. Com o João Rodrigues. E com o apoio do variador Diogo Professor. O torneio foi um sucesso. Diogo esteve lá. O variador Diogo Professor. Dando aquele apoio moral. Dando aquele apoio, claro. Que precisa ser dado. E tirou lá as fotos. E conversou com os atletas do Tênis de Mesa de nossa cidade. Rizangelo. Traz as fotos. Traz as imagens e os detalhes. Pois é, Moutinho. Olha só. Já está aí na sua tela. E ele usou as redes sociais. O vereador Diogo Professor. Usou as redes sociais para falar sobre esse momento. Ele diz assim. Hoje, no domingo, no caso. Estive prestigiando e incentivando a primeira etapa aberta de Tênis de Mesa realizada em nosso município. É por Rodrigo, Mauro e Fernando. Com a presença de atletas, Moutinho, das cidades de Belo Jardim, Caruaru, Sanharol, Camocinho de São Félix e São Bento do UNA. Parabéns a todos. E nosso município vai crescer cada dia mais no Tênis de Mesa. Escreveu o vereador Diogo Professor. Tem mais imagens, Moutinho. Vou colocar aqui, pessoal. Vai acompanhando. Através da nossa página. Olha só. Diogo aí. Foi muito bom. Ele até conversava com a gente, né, Moutinho? dizendo que foi muito bom, muito divertido. Foi realmente um ótimo evento, Moutinho. Tá aí. Parabéns ao Diogo Professor. Eu tinha feito, quando eu era secretário, um dos eventos desses aí, na quarta da Escola Comuncio Rodrigues também. Estou vendo isso aí, novamente, esse evento. É muito importante. Inclusive, Rizendo, quando eu assumi a secretaria em 2017, eles treinavam, a maioria deles treinavam lá. E aí tiveram que sair, era uma sala abandonada. E a gente colocou eles na secretaria mesmo, a sede. Tá na secretaria de Cultura. Acho que ainda continua na sede da secretaria. É um espaço com energia, tem banheiro, tem espaço. Não precisam pagar aluguel, não pagam nada. E tá aí os frutos. São Bento sempre revelando bons atletas. Um abraço a meu amigo Fernando, que na época foi quem tratava em 2017, 2018. E 18. Parabéns ao vereador Diogo Professor, por o corpo no Adão desse apoio na prática do esporte. É muito importante que os nossos jovens e nossas crianças pratiquem esportes. Riz Ângelo Espíndola. Olha só. Vou trazer novamente aqui a notícia que a gente trouxe triste do início do programa. Em São Bento do Una, um acidente agora pela manhã, seifou a vida de um homem. Um acidente envolvendo uma moto e um carro. Lá na PE 193, a rodovia Livre Valença, bem ali pertinho da escola da Una do Simão, da escola Oswaldo Celso Maciel, seifou a vida de um cidadão morador ali daquela região. Ele estava indo para a sua residência, para o seu sítio, quanto, infelizmente, em um acidente entre moto e carro, esse cidadão perdeu a vida. Quem trouxe primeiramente as informações foi o parceiro aqui do programa, ao blog Jardim do Agreste, de Luiz e Genesi, contando os detalhes desse trágico acidente que acabou de acontecer em São Bento do Una, lá na Una do Simão. Riz Ângelo Espíndola traz novamente as imagens e conta a história. Isso mesmo, Motinha. Olha só, segundo o blog Jardim do Agreste, esse homem que está aparecendo aí na nossa tela, infelizmente, faleceu, devido a um terrível acidente de trânsito, na manhã de hoje, terça-feira, dia 11 de um, 2022. Segundo informações, ele teria morrido, Motinha, após colidir a moto, que pilotava em um automóvel na PE 193, entre São Bento do Una e Capoeiras. Segundo informações, o acidente teria acontecido na curva da Rocinha, próxima à escola do sítio Una do Simão Oswaldo Celso Maciel. Ainda, segundo informações, o veículo teria invadido a faixa contrária e atingido a motocicleta. E o motociclista, identificado por José Aeldo da Silva Barros, de 29 anos, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. A mulher que dirigiu o carro teve ferimentos leves. A vítima estava indo para casa, no sítio Vazia das Baraunas, município de Capoeiras. Essas informações são do Jardim do Agreste, o portal Jardim do Agreste, o blog Jardim do Agreste, nosso amigo Genesi, Mergulhão e Luiz. Amanhã a gente traz mais informações, mais detalhes, né, Motinha? Eu acho que a Rota da Notícia também vai falar sobre essa tragédia. E se a gente tiver alguns dos nossos sentimentos, a gente já deixa agora, né, Motinha? Os familiares, amigos e toda São Bento do Una e Capoeiras, que perde mais um homem, pai de família, trabalhador nessas estradas, que é um perigo, meu Deus. Motinha? Pois é, até quando, né? A P93, 193 aqui de São Bento do Una, Capoeiras, ela é muito perigosa, o trânsito muito perigoso, as margens, as curvas, não tem acostamento, é muito mato, precisa ter um grande cuidado. Perdemos muitos parentes e amigos daqui para Capoeira, de Capoeiras para cá, P93, a Rodovia Livre de Sousa Valença. E agora mais um cidadão, né, que ia para casa, infelizmente, em uma curva, ele terminou batendo, ou o carro batendo nele, ou ele no carro, enfim, vem as investigações e o homem perdeu a vida. Eu vou ficar por aqui, encerrando o programa de hoje, mas já parabenizando, Rizângela, tio Aroudo, ele está fazendo aniversário hoje, hoje é aniversário de Aroudo, de Aroudão, Aroudo Mota, casado com tia Eliane, e eu quero desejar muitas felicidades, muita saúde para ele, que a gente possa se encontrar várias vezes, ele esteve lá no Natal, no Ano Novo, aquele jantar maravilhoso, e eu estou fazendo a gravação dele aqui, um bate-papo, nesse teste aí, de novo tipo de programa. Eu gosto do programa de entrevistas, a gente teve conversão, acho que vou trazê-lo para que a gente faça aqui, então, ao vivo. Quero encerrar o programa hoje, então, desejando muitas felicidades, a tio Aroudo, muitos anos de vida, e que a gente possa, por mais e mais e mais vezes, comemorar essa data tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o grande Deus nos abençoe, nos dê uma tarde maravilhosa, uma noite super especial, e que amanhã, meio-dia, a gente possa estar de volta. Abraço, até amanhã. Aqui vão três motivos para você comer ovo. Primeiro, você sabia que o ovo é um dos alimentos mais completos que existe, e perde só para o leite materno? Ele possui todos os minerais, aminoácidos, proteínas, além de grande parte das vitaminas que o corpo precisa. Segundo, o ovo é um alimento prático, é uma opção saudável para o seu café da manhã, pode acompanhar o arroz e o feijão no almoço, e até mesmo ser incluído em alguma receita para o jantar. E terceiro, vamos combinar. É uma delícia, né? Por isso, a grande Almeida está aqui, junto com você, ajudando a construir um futuro mais saudável. O ovo é gostoso e só faz bem. Nossos produtos são testados e aprovados, e o atendimento é de excelência. Posto do Pit Stop, há 21 anos, o pit stop do seu carro em São Bento Nuna. Frigorífico Ipochuca, onde você encontra carnes e laticínios, e uma diversidade de cervejas, refrigerantes e iogurtes, coalhadas, queijo de coalho e de manteiga. O frigorífico Ipochuca, fica na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Frigorífico Ipochuca, em porcento naturais, sem conservantes e sem corante. Fale com Edilene, pelo telefone 81-996-11-6265, e faça seu pedido, que a partir de 2 kg, a Campos Poupas faz entrega em domicílio. Distribuidora de ovos Flor de Leis. Vendas de ovos atacado e varejo. A distribuidora de ovos Flor de Leis. Flor de Leis, é uma empresa 100% são betense, que trabalha com venda de ovos em Maceió e região. Flor de Leis, produtos de qualidade. A Grande Acosta, é uma empresa são betense, tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja Acosta, há três décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Ina. Conheça a nova linha Eudora Seage Hair Plastia, que promove uma verdadeira plástica capilar. Elimina a porosidade. Corrige as lesões do fio. Devolve a densidade do seu cabelo. Hidratação tridimensional. Dê um reset nos fios esgotados com o novo Eudora Seage Hair Plastia. Motopeças mais barato. Só aqui temos a melhor qualidade, pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu. Na Motopeças mais barato. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para sua moto. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Estamos na rua Milton Paiva, número 20B, próxima padaria de Dona Lídia. Farmácia Droga Vida. Preços inferíveis. A Droga Vida fica localizada em dois endereços, na Praça Historiador Adalberto Paiva e na Avenida Manuel Cândido, vizinho à rodoviária. Estúdio Silvio César Locutor. Gravações de vinhetas e chamadas para o comércio. Vendas de produtos. Divulgações de eventos. Notas de utilidade pública. Mensagens para aniversários e qualquer ocasião. Conheça o novo Eudora Eau de Parfum Magnifique. Com o exclusivo Acorde Flores Magníficas, combina a feminilidade e a força das flores mais imponentes da perfumaria. O jasmin, a rosa e a magnólia. Para você espalhar a essência da mulher magnífica que é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL